Nós precisamos com muita urgência qualificar melhor a mão de obra das pessoas que atendem as nossas crianças. Pensando nisso, eu montei e desenvolvi uma pós-graduação, uma especialização para dar insumos e atalhos para vocês fazerem nos atendimentos como eu mesma faria. Hoje, nós temos um diagnóstico de transtorno do espectro autista para cada 30 crianças, mais ou menos. Esses são os artigos mais recentes de pesquisas científicas. Essas crianças podem ter atrasos e prejuízos se elas não receberem a estimulação correta nos primeiros anos de vida. Nós sabemos que para desenvolvimento de questões cognitivas e comportamentais, as melhores técnicas são aquelas baseadas na ciência aba. Nós sabemos também que as estratégias naturalistas vindo de modelos como o modelo Denver de intervenção precoce, vindo de pesquisas de neurociências, estão mostrando que quando elas são colocadas no tratamento, o desenvolvimento das crianças é melhor. Elas conseguem ampliar o repertório de comunicação, de brincar, a recuperar atrasos e acompanhar melhor o que é esperado delas com autonomia e independência nas posteriores fases da vida, na escola, em casa, no meio em que elas vivem. Então, nós precisamos de pessoas que entendam muito desses temas para conseguirem gerar estímulos que vão, de fato, ajudar no desenvolvimento desses pequenos cérebros. Nós, terapeutas, trabalhamos com o cérebro de criança. Isso é muito importante. Isso não é um trabalho qualquer. Tudo que a gente faz hoje de estímulos com os nossos pequenos vai determinar e vai conduzir o que vai ser deles no futuro. É mais ou menos igual, assim, quando a gente joga uma flecha num alvo. Quando a gente mexe minimamente o que a gente faz aqui no começo dessa intervenção, isso determina toda a direção lá na frente no resultado final. Então, eu desenvolvi uma metodologia singular baseada aqui no que eu sempre fiz e nas minhas especializações como neurocientista, como mestre na ciência aba, como especialista e aplicadora do modelo Denver de intervenção precoce. Juntei os melhores insumos e atalhos para você aplicar com o seu pequeno técnicas específicas que vão ajudar nesse desenvolvimento. Essa pós-graduação, ela é totalmente diferente das outras online que você conhece. Por quê? Metade dessas horas de aula vão ser de aulas ao vivo, acompanhando o desenvolvimento dos alunos. Comigo, diretamente, e com outros professores, como Rodrigo Silveira, professora doutora Marina Azoteço, que é professora da USP, e vários outros mestres, doutores e especialistas, escolhidos a dedo, que são muito competentes nas suas áreas para dar o que tem de melhor, o que tem de ideal para ser feito hoje em dia. É uma pós extremamente diferenciada e avançada, só que com esse jeito de ir e linguagem que ajuda vocês a entenderem e a desenvolverem. Vai ser uma pós gostosa de fazer e que ajuda de fato a ir para o chão, botar a mão na massa, a efetivamente aplicar. Nós não vamos ficar no campo da teoria, não vai ter TCC, nós vamos ter grupos de estudos, de artigos sim, muitas análises de vídeos de crianças, para a gente saber o que fazer na hora que tiver frente a frente com uma criança. Esse é o principal objetivo e o grande diferencial dessa pós. Quem concluir essa pós-graduação vai receber o título de especialização em aba e estratégias naturalistas. Te encontro na primeira aula. Um beijo grande e o link está aqui embaixo. Até. Tchau, tchau.